Podem abrir a palavra de Deus, essa palavra que eu sou apaixonada, que é imutável, irrevogável Esses princípios que estão escritos aí, eles não mudarão, eles não revogarão, porque a palavra é o livro mais perfeito Feito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, amém? É rico, é a maior bússola que um ser humano pode ter Aliás, eu costumo dizer para jovens, uso a frase de um amigo Que se os jovens quisessem alcançar o amadurecimento, antes da velhice, que lessem e praticassem o que vão ler O que vão ouvir sempre sobre a palavra, amém? Se você deseja ser maduro, ou seja, se você não deseja sofrer tanto na vida, preste atenção Se você deseja não sofrer tanto na vida, aprenda com os princípios irrevogáveis Com os princípios imutáveis, que esses estão no verdadeiro, na principal bússola da vida, que é a palavra de Deus Então, eu gostaria que você abrisse aí, em Mateus, o primeiro slide para nós Ah, eu que estou aqui, né gente? Gente, desculpa porque eu não estou na minha igreja, tá? Então, nós estamos aí Está dando para enxergar, gente? Aí, achei as minhas letras pequenas Mas Mateus 5, 13 Mateus 5, 13 Vamos ler? Vós sois o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Com que se há de temperar? Para nada mais presta-se não se for Para lançar fora e ser pisado pelos homens Vamos falar um pouquinho das propriedades do sal O sal é um alimento, um dos mais antigos do mundo E para quem não sabe, a palavra salário veio de sal Porque antigamente os soldados romanos recebiam uma parte do seu salário em sal E o que é rico quando a gente vê também aqui no finalzinho desse versículo É que se o sal não tiver mais sabor Ou seja, se ele for insípido Ele só serve para os homens serem pisados Antigamente quando o sal já não tinha mais sabor Os soldados pegavam, colocavam o sal Nas escadarias E servia como antiderrapante Para que os homens entrassem, subissem e não caíssem Deu para entender? Olha aqui, o sal servia quando ele não tinha mais sabor Quando ele era insípido Apenas para ser pisado Ou seja, o que Deus quer falar conosco hoje? Nós vamos ler então juntos Aqui, vocês são o sal da terra Nós já acabamos de ler, né gente? Então vamos para o próximo aqui Essa metáfora que Jesus afirma Que nós somos o sal Ela é tão rica E se a gente conseguir entender Essa metáfora Nós vamos conseguir Melhorar a nossa vida Tanto, tanto, tanto Como cristão Eu estou falando como cristão Amém? As funções do sal Conservar Os alimentos Purificar Limpar Curar Dar sabor aos alimentos também Uma comida sem sal Jamais terá sabor Não é verdade? Ali eu coloquei um exemplo Uma vez eu compartilhei De uma dor de um jovem Que sofria de uma doença hepática E ele não podia comer Uma comida com sal Olha que coisa triste E eu pude ver ele chorando Um jovem Falando Mãe, só um pouquinho de sal Por favor Só um pouco E a mãe disse assim Eu não posso te dar esse sal Se você comer esse sal Provavelmente você vai ter uma crise Pode vir a morrer E eu não vou colocar O sal na comida E ali eu pude contemplar Aquele menino tão jovem Chorando Para ter sal Em sua comida Agora preste bem atenção Ter sal em sua comida Coisa linda vai ser Quando o cristão Não só puder comer o sal Mas ele poder ser o sal Que tempera o mundo Que muda o mundo Amém? E ali gente Olha que coisa triste É quando a gente pode ver alguém Eu não sei se vocês já viram alguém Quando está sedento Ou por água Ou por luz Ou por sal É algo incrível Diabético aqui Alguém já viu? Quem tem tanta vontade De comer um doce? Só eu já vi Então Assim também é com o sal Né? Pode E aí a gente pode ver A falta que o sal Faz O mundo Está estragado Eu creio que quando Jesus Afirmou nessa metáfora Que nós somos O sal da terra Jesus estava querendo dizer Que algo estava muito estragado E aí eu queria chamar você A sua atenção nessa tarde Para isso O mundo Ele estragou-se com pecado O mundo Já é do maligno O mundo Está terrível E a gente ouve isso sempre Nas mensagens E nos sermões O mundo está mal O mundo se corrompeu O mundo está estragado Jesus quis dizer Que esse tempero Conservaria Os maiores princípios Que são os princípios de Deus Diga assim Eu posso Conservar Os princípios do pai Olha que coisa rica Se o sal Consegue Conservar os alimentos E se Jesus Afirma nessa metáfora Que eu sou o sal Eu consigo Conservar os princípios De Deus Na terra Aleluia Você jovem Consegue Conservar os princípios De Deus Na tua escola Você jovem Consegue Conservar os princípios De Deus Na faculdade Você homem Mulher Consegue Conservar os princípios De Deus No teu casamento No teu lar Você menina De Deus Você consegue Conservar O sal O tempero De Deus Porque você É ele Aleluia Por onde você for Amém Eu lembro De um jovem Uma vez Jovens ímpios Conversando Muito próximo A mim E eles comentaram Assim Vou falar Do jeitinho Que eles falam Tá gente E aí mano E aí véi Tu Diz que queria Pegar fulana E aí ele disse assim Mas fulana é crente Eu tenho que Ir devagar Aí ele falou assim Véi tu vai casar Com a crente mesmo Tu pensa em casar Com a crente Ele cara Você não tá entendendo As crentes São as melhores Se guardam Olha aqui ó Se guardam São meninas legais Inteligentes São meninas bem Conservadoras Olha o sal Né São meninas Bacanas Aí o outro Vira e fala assim Não tá mais assim não Véi Você não tá entendendo Mano O negócio Não tá assim não Tá tudo bagunçado Virou tudo igual E eu fiquei observando Fiz questão de me aproximar E ver E ouvir E ali eu fiquei tão arrasada Quando eu saí daquela Daquele local Que eu pude ver Um achando Que ainda existe sal O outro diz assim Tá tudo já estragado Tudo se misturou E quando a gente vai fazer um pão Que a gente coloca o sal Pá No trigo No meio do trigo A gente vê que depois A massa fica toda homogênea Ela se mistura Fica toda homogênea Não é verdade? Tudo vira igual Mas o sabor do sal Você vai conseguir sentir Deu pra entender? Ele é único Ele é perceptível E ele dá pra Dá pra Dá pra sentir o sabor O sal Representa a gente Na terra E eu vou te contar Uma coisa Como eu chorei Estudando Essa palavra Pra vir hoje aqui Porque eu não queria Você sair de Brasília Pra um congresso Que de repente Tem as duzentas pessoas Trezentas Jovens Meninos e meninas Adolescentes Que já conheceram Alguns estão frios A fé Outros estão desviados Outros estão firmes E convictos E sair daqui Com todas essas palavras Que o Senhor trouxe E fazer com que Esses meninos Voltem pra suas casas E nas segundas-feiras Eles sejam os mesmos Sem salgar a terra É inadmissível Quando a gente Tem um conhecimento E a gente continua Nas mesmas práticas Deu pra entender? Segunda-feira vai chegar Todo congresso É lindo Todo congresso É maravilhoso E eu fui congressista Na minha adolescência Eu fui jovem Também eu sei Como é que é É gostoso Mas quando chegava Na segunda-feira Voltava a minha rotina E eu precisava Colocar em prática Tudo que eu aprendi Num congresso Eu precisava Salgar o mundo Como eu ouvi Lá nos congressos Ou na minha igreja Onde eu passasse Pra ouvir a palavra O que vai fazer A diferença aqui No meio de nós É se amanhã Eu ou segunda Ou domingo A partir de agora Eu já passara A salgar mais Porque eu sou O tempero Dessa terra Amém? Vamos pro próximo aqui Mas aí Deus conta conosco Pra conservar Os seus ensinamentos Através do nosso caráter Através da nossa reputação Porque tem muita gente Que fala assim Deus só quer o caráter Caráter coração Caráter interior E você já tem escutado Muitos sermões sobre isso Mas eu quero dizer Que Deus também se agrada Da reputação Que é isso aqui É o que vocês estão vendo de mim Deus se agrada Do exterior E do interior Tem vários versículos Da Bíblia Que a gente poderia Espanar sobre isso Mas eu não vou poder espanar Mas Deus quer Que nós sejamos sal Através sim Das nossas atitudes Do nosso psique Do que só ele ver Do que só ele ver Quantos meninos ainda Acham Imagina que tem uma aguinha aqui Gente Deixa eu beber uma aguinha Quantos meninos acham Que Deus não está vendo O que ele está fazendo Lá de madrugada Na pornografia Vou pedir pra alguém Abrir aqui pra mim Alguém pode? Obrigada meu querido Quantos meninos e meninas Acham Que não estão Sendo observados Por Deus Na sua Obrigada meu querido Toda vez que alguém Me dá água Eu lembro Que a Bíblia diz que Bendito é aquele Que der um copo de água Pra um filho dele Obrigada viu E aí Vocês estão entendendo O que Deus quer falar Conosco hoje aqui Sobre o sal Olha a importância Dos pensamentos Das nossas atitudes De tudo A gente poder temperar De em tudo A gente poder fazer a diferença E fazer a diferença Nada mais é do que isso É salgar Um mundo estragado Os meus pensamentos São puros As minhas atitudes São puras A minha fala é pura O que eu faço É puro Salga Porque se engana Quem acha Que isso é pureza As atitudes também Vem muito mais aqui Então caráter Reputação Bons princípios E o maior mandamento De todos Que é o amor Eu imagino Que os jovens Na nossa geração Seriam uma bomba atômica Na mão De Deus Na face da terra Primeiro Preste atenção aqui comigo Só um minutinho Se possível Não andem Nesse momento Jesus Está voltando Ah mas Jesus Estava voltando Na minha infância Mas preste atenção Contra fatos Não há argumentos E a Bíblia Não mente Tudo que está escrito Está acontecendo agora E eu vou mais a frente Nós estamos vivendo As últimas gerações E se essa geração Que está aqui Diante de nós Não for como Uma bomba atômica Como sal Em meio Ao mundo estragado Sabe o que Que vai acontecer Não deixaremos Legado Para as futuras gerações E tudo Vai se perdendo E um número Menor de pessoas Vão sendo alcançadas E um número Bem menor De pessoas Porque Além do ser Alcançado Pessoas também Dentro desses alcançados Muitos não vão ser salvos Então nós Precisamos correr Precisamos acelerar Os passos Geração eleita De Deus Cantamos Tanto isso Né Cantamos tantas canções Como a que foi dito ontem Mas vivemos Tão pouco Precisamos Geração forte Geração Que é Sabe Que é forte mesmo Meninos E moças Podem entrar Nos hospitais E fazer a diferença Em amor Como ali está escrito Podem entrar Nos orfanatos Podem fazer Obras sociais E sair Nas mídias Nas redes sociais Existe Um povo Na face da terra Que tem mudado O mundo Com as suas obras Mas existe Um povo Na face da terra Que tem mudado O mundo Com amor E vamos saber Quem é esse povo E quando eles começarem A pesquisar Quem é esse povo Que tem feito a diferença Eles vão ver É o povo crente Que eles nos falam assim Falam de nós assim É o povo crente Que povo crente É esse Povo de Deus O povo que Ao invés de se preocupar Com tantas picuinhas A gente se ocupa Com tantas coisas Às vezes na vida São tantas raposinhas Que querem roubar Essa geração E a gente vai Se deixando roubar E vai esquecendo Da primazia Que é o reino De Deus Aleluia É o reino De Deus Primazia em nossas vidas É o reino De Deus E não podemos Abrir mão disso Amém queridos Entrem Para missões Façam missões Sejam igreja Salguem a terra Faça a diferença Amém queridos Aqui ó Sejam convictos Eu amo esse versículo Portanto meus amados Vocês quiserem abrir Mas eu acho que Porque o nosso tempo Está muito breve Vamos só ler aqui Portanto meus amados Irmãos Sede firmes E convictos E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é em vão No Senhor Primeira Coríntios 15 5 e 8 A convicção é algo Fantástica Ela faz parte do sal Ela faz parte do tempero Na vida do cristão A convicção Eu vou te dar alguns exemplos Eu coloquei um exemplo ali Para eu lembrar Eu estava uma vez Ministrando Para jovens E líderes E eu lembro Que a gente falando Sobre convicção Levanta-se uma jovem Pede oportunidade Para falar E ela Com muita vergonha Depois de ler esse versículo Ela disse assim Tia eu queria pedir perdão Em público E eu posso falar Minha filha Ela olha Eu queria pedir perdão Porque na minha faculdade Eu fui levantada Como líder De dois grupos O primeiro grupo era Eu sou líder Do grupo Que sou a favor Da marcha da maconha No segundo grupo Eu era líder Eu sou a favor Da maconha Eu sou a favor Que o menino Que uma menina Pode ser homossexual Tia Mas por dentro de mim Estava gritando Dizendo Não Não é isso Não é isso Eu não sou convicta disso Quando ela disse aquilo Nós a chamamos A frente Oramos por ela E eu disse para ela O seguinte Querida Eu entendo As suas convicções Naquele momento Elas não tinham base Você estava em cima do muro E a Bíblia diz que o morno Deus não se agrada Por isso devemos ser frios Logo de uma vez Ou quentes Convictos Da palavra do pai Deu para entender? Nós devemos ser Sermos convictos Cheios Temos a certeza Certeza do que estamos falando Certeza do que estamos anunciando Ok? E essa jovem Pediu muito perdão a Deus Por não ser convicta Por não ser sal Ela tinha talvez Uma grande oportunidade ali Dizer E dar uma aula E dizer o porquê Que ela Não era a favor Da marcha da maconha E não era a favor Da homossexualidade Porque eu posso expressar A minha opinião Amém queridos? Daqui a pouco vocês vão ouvir A minha amiga Damaris Vocês vão entender mais Sobre as leis Mas entendam sobre isso Eu devo amar o próximo Mas eu posso dizer Para o próximo Que ele está Seguindo no caminho Errado Amém? Vamos para o próximo As suas atitudes Devem Temperar o mundo Que estamos Que está sem sabor Vê se consegue abrir Esse vídeo querido Aqui mesmo No verdinho Não Vou tentando Acho que apaguei tudo Aí Não Eu acho melhor Vocês me ajudarem Dar um play daí Mas é isso Convicção O jovem Deve ser convicto Deve ter uma mente convicta Na segunda-feira Quando alguém te confrontar Ontem muito bem A nossa querida amiga Cláudia Quando disse que o filho Às vezes sofre bullying E nós vimos isso Diariamente Nas escolas públicas Nas escolas particulares Dentro da igreja Meninos e meninas Que sofrem bullying direto E às vezes Só um minutinho Às vezes Eles são influenciados São influenciados Porque para se Para se agregar A turma As tribos Eles largam de mão As suas convicções Largando de mão As suas convicções Você terá um grande estrago Na sua vida Porque A ida Ela pode ter volta Mas ela pode também Ter uma ida sem volta Para sempre Deu para entender? É muito melhor Eu não experimentar O mundo E eu ouvi Um testemunho rico Que diz assim Olha De um cantor Vocês devem conhecer Alessandra Como é o nome dele? O Kaique Me lembra aquele cantor Sara Que você sempre Foi lá na igreja Que diz assim Leonardo Gonçalves Eu achei lindo Quando uma vez Ele falou assim Eu nasci no evangelho Eu tenho um testemunho Simples Ele falou Eu nasci no evangelho Cresci no evangelho E o meu testemunho É que eu vou morrer No evangelho Eu vou morrer Prosseguindo para o alvo Que é Jesus Cristo O meu testemunho Eu não sou Eis nada Eu não sou Eis alguma coisa Eu sou servo Convicto Da minha fé Nasci Cresci E vou morrer Com Jesus Aleluia Eu chorei Com aquele testemunho Porque é isso Que nós sonhamos Como mãe Como educadoras cristãs Para essa geração Que os nossos meninos Cresçam na igreja Nasçam na igreja Aliás Conheçam a Jesus Porque não adianta Só nascer na igreja Se nascer na igreja Sem conhecer Jesus É um religioso Amém Mas se você nascer na igreja Conhecer a Cristo Você vai ser um servo E o servo Vai ser convicto E firme e constante Como o versículo diz E não tendo Medo Do que se envergonhar também De dizer Se o menino falar Você é gay Porque você é assim Inclusive Deixa eu falar aqui Uma coisa para vocês O mundo caminha Para destruir o emocional Dos nossos jovens Os nossos jovens Hoje já não querem Mais pensar A mente está Meio que parada Porque tudo está ligado Aqui Os jovens já não querem É uma geração De fast food Tudo muito rápido É uma geração De meninos e meninas Desculpa a palavra Mas eu ouvi isso Da minha irmã Que é psicóloga E eu gostei muito Geração de meninos Abobaiados Einstein já falava isso Vai chegar um tempo Que o povo Já vai ser tudo Abobaiado E aí Meninos ociosos Meninos que já Não trabalham mais cedo Para ajudar seus pais Jovens Que não ajudam mais Em suas casas Meninas Tudo é aqui Já não pensam mais E tudo está Muito preguiçoso O mundo caminha Para isso E o mundo quer O ócio Você está entendendo? O mundo quer O nércio O mundo quer levar O povo para ser nércio Para ser tolo E nós Não podemos Abrir mão disso Desse princípio Que Deus ama O jovem Que trabalha Desde cedo Que ajuda Seus pais Que honra Seus pais Amém Eu queria ouvir Um amém Porque amém Diz assim seja Eu vou dizer então Eu quero ser assim Então ajudem os vossos pais Desde cedo Honra as vossas famílias Que princípio lindo Vai ser tão rico Se você conseguir Alcançar essa maturidade Agora Você conseguindo Alcançar essa maturidade Agora Diga assim comigo Eu Vou sofrer Menos na vida Porque no mundo Tereis aflições Então a gente tem aflições Mas se você Conseguir alcançar Essa maturidade Mais cedo Feliz Muito mais Você será Porque você terá A vida eterna Amém Você Deus sempre vai estar Te livrando De tantas coisas Então sejam convictos Amigo Eu sei que todo mundo Viu esse filme God Eu não sei falar inglês Mas é Deus não está morto Esses dias eu fui atender Um menino Lá Inglês E eu falei Querido Não sei falar inglês É só hello Mas é God E o que gente It's Dad Se você falar God's dad E no meio É o que gente It's not Aprendi hoje Coloquei meu filho No inglês Que eu falei Meu filho Mamãe fez Dois semestres De inglês E está assim Até hoje Então já vá aprendendo Porque você vai ser Um missionáriozinho também E você precisa aprender E todo mundo assistiu Eu poderia nem trazê-lo Porque já está tão conhecido Mas tem tudo a ver Com o que o Senhor Mandou a gente falar Aqui hoje Vamos assistir Um pequeno trecho Eu cometi um erro Com você Deixá-lo falar Diante da minha classe E vomitar Sua panfletagem Mas hoje Vamos alterar As coisas O mal Agora se diz Que o mal É a arma Mais potente Do ateísmo Contra a fé E é Afinal A própria existência Do mal Impõe a pergunta Se Deus É todo o bem E Deus É todo o poderoso Por que permite Que o mal exista A resposta no fundo É notavelmente simples Livre Arbítrio Deus permite Que o mal exista Por causa do livre Arbítrio Do ponto de vista cristão Deus tolera o mal Neste mundo Temporariamente Para que um dia Quem optar por amá-lo Livremente Vá morar com ele No céu Sem a influência do mal Mas com seu Livre arbítrio Intacto Em outras palavras A intenção de Deus Em relação ao mal É um dia Destruí-lo Mas que conveniente Um dia Eu vou me livrar De todo o mal Do mundo Mas até lá Vocês vão ter Que sofrer Com todas as guerras Holocaustos Tsunamis Pobreza Fome E AIDS Tenha uma boa vida Depois ele vai palestrar Sobre valores morais Absolutos Mas por que não O professor Edson É claramente Um ateu Não acredita Em absolutos morais Mas a sua emenda diz Que ele pretende Aplicar um exame Nas últimas semanas Agora Aposto que se eu conseguir Uma nota A Por colar no exame De repente ele vai falar Como cristão insistindo Que é errado colar E que eu devia saber Contudo Que base ele tem E se meus atos São calculados Para me ajudar a vencer Então por que eu não Devo realizá-los Para os cristãos O ponto fixo Da moralidade O que constitui Certo e errado É uma linha reta Que leva direto Para Deus Ah Então está dizendo Que precisamos De um Deus Para sermos morais Que uma moral ateísta É uma impossibilidade Não Sem um Deus Não existe motivo real Para ser moral Sabe Nem existe um padrão Do que é comportamento moral Para cristãos Mentir Colar Roubar No meu exemplo Roubar uma nota Que não me pertence É proibido É uma forma de roubo Mas se Deus Não existe Como Dostoiévski Afirmou famosamente Se Deus Não existe Então tudo É permitido E não só permitido Mas sem sentido Se o professor Edson Está certo Então tudo isso Toda a nossa luta Ou Nosso Nosso debate O que decidimos aqui Não tem sentido Nossa vida E por último Nossa morte Não tem mais importância Do que um peixinho dourado Isso é ridículo Depois de toda a palestra Você diz Que tudo se resume A escolher Crer ou não crer Isso aí Só existe isso É só o que sempre existiu A única diferença Entre a sua posição E a minha posição É que você sequestra A escolha deles Você exige Que escolha uma frase Que dizer Eu não acredito É porque eu quero Libertar todos eles Porque a religião É como Como um vírus mental Que os pais Vêm passando Para os próprios filhos E o cristianismo É o pior de todos os vírus Entra lentamente Na nossa vida Passa só um pouquinho Para frente Por favor E deixa quase No finalzinho Isso Aqui a gente pode ver Um jovem convicto Certo ou não certo? Certo ou não certo? Um jovem convicto Que não tem Do que se envergonhar Alguém desafiou ele Para dizer Se Deus existe Ou não existe Queridos Nós precisamos De vermos Mais jovens Como esse É verdade ou não é? Precisamos De jovens Muito mais Como esse menino Esse filme Eu achei um despertar Para essa geração Muitos até falaram É bobinho A mensagem profunda A mensagem é rica E no finalzinho Olha que lindo Além de ser convicto Ele ainda dá frutos Olha aí Ele está indo E o amigo Que também caminhava Para a linha do ateísmo O chama A sua decisão De provar Que Deus Não está morto Mexeu muito Comigo Poxa que bom É isso Isso mudou tudo Eu decidi E seguir a Jesus Através Da sua vida Levanta a mão Olha Esse levantar da mão Ele é profético Viu? Ele não é para mim Ele é para o próprio Deus Então seja sal Amém queridos Vamos aqui para o próximo Nossos slides Aí Ok 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 Aqui ó Se todos nós tivermos As propriedades do sal Seremos valiosos E muito úteis Para a sociedade Igreja Família Estaremos conservando E fortalecendo Os outros Esse vídeo Que ele é muito breve E eu vou passar agora Eu gosto muito de trabalhar Com jovem Vendo também vídeos Porque em Cuca Parece que mais Esse vídeo Eu não sei Se esse rapaz Ele é cristão Mas eu estou com muita vontade Lá na TAM Nessa companhia aérea Chamada TAM E pesquisar Se esse rapaz Ele é Porque A atitude dele Fez a diferença A gente passa esse vídeo Para lideranças Tá Mas eu senti De trazê-lo aqui hoje Vamos ver um pouquinho Se não tiver aí É o segundo vídeo Da sequência Que eu deixei aí Tá Ok Olá Sou Leonardo Supervisor de aeroportos Da TAM Trabalho principal Ó galera Estou falando sério Assim não vai dar Este É o Leonardo Ele não faz A menor ideia De que todos aqui São atores E ele está participando De uma gravação falsa Pessoal Meu nome é Júnior Eu sou gerente De aeroporto da TAM O Leonardo é o supervisor De aeroporto O Luciano é o nosso cliente Que escreveu uma carta Uma carta extensa De um acontecimento Em Nova York Uma situação inusitada Que o Leonardo ajudou A resolver Quando ele voltou Para embarcar O Leonardo já não estava lá mais Ele não teve oportunidade De agradecer O Leonardo pessoalmente E aí a gente está aqui Para promover uma pegadinha E promover o encontro Dessas duas pessoas Não decorou tudo não Você decorou tudo não? Mas eu acho Que eles vão gravar O que? Eu sei cara Eu acho que vale a pena A gente dar uma passadinha Eu fico solto Mas na hora Eu fico super solto Eu fico mais tenso Lendo e falando Ok Cadê meu diretor? A princípio você já sabe Tudo em cabeça Não, tudo não Eu recebi isso praticamente Hoje de manhã A mão você prefere solta Prefere ir na frente Assim acho legal Silêncio por favor Vai câmera Ação Olá Sou o Leonardo Supervisor de aeroportos da TAM Trabalho Parabéns pelo seu gesto Galera Cortou Não tem gesto não Precisa atenção hein Vai de novo galera Na sequência Por favor Acho que agora vai Faz assim ó Está de boa? Está tenso? Estou Estou tudo bem Dá uma Tá bom Vamos lá Parabéns Obrigada De nada Ó galera Não é possível De novo Cara Vamos galera A boa agora então Concentração Vai som Vai câmera Ação Pensando em fazer compras Na ida é tudo mais fácil Pois a mala vai quase vazia Parabéns Rapaz Você é o cara Ó O que que está controlando isso aí? Marcio segura pra mim aí o pessoal na porta Fabi Dá pra alguém dar um tablet pra ele ali Pra ele ver o texto? Deixa ele dar uma treinadinha ali com o tablet por favor Você pode colocar aqui? Posso Obrigado Leonardo Eu gostaria de te agradecer muito Por todo aquele suporte Por todo aquele apoio Que você prestou pra minha família no JFK em Nova York Em nome da minha família Em meu nome Eu agradeço muito Que você fez pela gente E de certa maneira Quero saudar essa dívida com você Mais uma vez Nosso singelo agradecimento Pra você E pra Tão Ah Se você puder olhar pra trás agora De repente eu posso te dar um abraço Ai gente Vem aplaudir essa atitude dele Vou explicar pra vocês Ok amigos DJs Pode voltar aí a palestra Queridos Eu não sei se esse rapaz é cristal Mas ele me emocionou Com o seu Princípio Com os seus princípios Ele ajudou uma família Eu trabalhei muitos anos no turismo Não sei o que que é isso O desespero de alguém Que de repente perde um voo no aeroporto E que de repente perde mala E que não tem ninguém Muito pelo contrário Muita gente é muito ignorante Mal preparada Pra trabalhar ali Mas ele De repente vai Com todo amor Preste atenção Qual foi o princípio que a gente ensinou Lá atrás A Que a Bíblia ensina Amor Com todo amor E dedicação Ele ajudou uma família toda Em meio a um caos De uma viagem internacional Ele além disso Nesse vídeo Ele me mostrou outras coisas O que a tia Cláudia ensinou aqui Fruto do Espírito Santo As bem-aventuranças Ser manso Porque muita gente Na terceira interrompida Ali Ele já tinha estressado Poxa Né Poxa Você tá aqui Tá demais Tá atrapalhando Então a gente percebe Que esse menino Toda vez que a gente Passa esse vídeo Pra minha equipe de trabalho Ou pra outras lideranças A gente percebe Que esse menino Ele exalou O que é gente? O amor Agora vocês imaginem Um menino igual A esse do filme Deus não está morto Um menino igual A esse menino Do Datã Cristãos Meninos convictos Cheios de fé Por onde eles passarem Começando em casa Porque eu acho o seguinte Preste atenção aqui comigo Quem vai dar O maior testemunho Da minha vida Não são vocês Que conhecem a mim De tão longe Mas é o meu marido É o meu filho amado O meu esposo amado São os meus amigos Os meus melhores amigos Que muitos estão aqui hoje Que vão dizer assim Se eu sou uma pessoa Que exala o amor de Cristo Ou não Quem tem dito Sobre você Na face da terra São os Quem tem dito Coisas boas de você São os seus pais Tá tudo bem então São os seus melhores amigos Tá tudo bem então É seu pastor Tá tudo bem então Mas se eles forem Os primeiros a dizer Quanta coisa Você tem que melhorar Filho Quanta coisa Filhinho Você está errando 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 E você não melhora Com certeza Você vai ter que recuar Retroceder E entender Onde você está errando E passar a acertar Amém queridos? Vamos cessar o gente Vamos cessar o amém? Eu estou terminando Aqui A tragédia do cristianismo Talvez seja Eu ir lá no mundo E dizer assim Deixa eu pegar o tempero de vocês E trazer pra minha vida Talvez eu pensei dez vezes Em trazer Essa cena hoje Essa foto Mas eu aprendi Ao longo da vida Que o crente Não pode deixar De ser ousado Porque satanás Ele não é só ousado Ele é estragado Quando ele chega Pra uma geração Ele chega Detonando Ele devasta Ele acaba Ele destrói Ele destrói Ele quer destruir Os nossos meninos As nossas meninas Ele quer dizer Que é isso Não é aquilo E que talvez Você não seja O que Deus te fez E aí eu lembro De um jovem Eu estava ministrando No acampamento De adolescentes Um jovem me para Depois da ministração E fala assim Tia Eu tinha tanta vontade De cortar minha língua E colocar aqueles chifres De silicone E depois de hoje Eu Quero recuar E dizer que eu não quero Mais ser como Os moldes do mundo Mas alguém pode me dizer Assim Tia Carla Mas isso aí Não tem nada a ver É só um chifrinho É só uma língua Como serpente É só uma isso Um pisse É só isso E aquilo Mas eu sou apaixonada Pelo versículo Que vem Depois Eu não sei Se ele está aí Depois Deixa eu ver Eu que tenho que passar Gente Vocês me lembrem sempre Ah não Mas esse aí Eu também quero falar Antes de eu passar o versículo Porque eu trouxe A gente está pensando Que é só aquele chilo ali Mas eu também queria falar Porque eu não posso Deixar de ser ousada Em falar o que é Para ser dito Quantas meninas Têm perdido A sua essência De princesa do Senhor E tem sido as Estragadas do mundo E não mais sal da terra Preste atenção Quantas meninas Fazem Os meninos Pecarem na igreja Quantos meninos Bombadões Com a blusa Torando A calça Torando E está moldando Igualzinho O padrão Que sai na mídia Televisiva Nas revistas Igual Já cala Mas Deus só vê o coração Deus ama um coração Puro mesmo Mas eu quero te falar Que dentro de todas as áreas Psiquiatria Psicologia Inteligência emocional Como eu já fiz Tudo O teu exterior Olha aqui ó Diz o que tu vive No interior Ele reflete O teu exterior Reflete O exterior Reflete O interior Então preste atenção Comigo Se O exterior Reflete O interior Eu tenho que estar bem Daquele jeito ali Eu quero só ouvir Se sim ou se não Eu estou bem A minha alma Está bem ali Não mesmo gente Não Eu estou gritando Para o mundo Dizendo alguma coisa ali Eu estou gritando Dizendo que eu não tive Uma infância Talvez Não fui feliz Tenho marcas Marcas de dor Na alma Alguém me magoou Alguém me abandonou Dos maiores problemas Do mundo Hoje É a coisa do Do abandono As pessoas Constroem Em cima do abandono Que é a rejeição Constroem em cima Da rejeição É Princípios E valores Que Deus não quer Para a sua vida Então elas refletem Com o seu exterior Eu não estou dizendo Talvez o comportamento Da menina Talvez é só uma falta Mesmo de educação A mãe de repente Não ensinou Que uma roupa Muito sensual Ela vai Atrair o menino Eu também não estou Dizendo aqui Que você que use Hoje aqui Que você é uma grande Pecadora Que você é isso Quem sou eu? Eu sou uma pecadora Tanto quanto você Eu estou só dizendo Trazendo educação Cristã Para dentro da igreja A gente dá aula Lá em Brasília De etiqueta cristã Tenho ali uma amiga Zilmara A minha irmã Que dá aula De etiqueta cristã Fez aulas Com várias embaixatrizes De Brasília E quando ela vai levar Para as mulheres cristãs Elas Uau Olha que legal Essas dicas Eu vou aprender A me comportar assim Porque eu aprendendo A me comportar assim E sabe o que vai acontecer? Eu vou salgar Mais o mundo Deu para entender? Eu tenho Como atrair De diversas formas Tanto para o mal Quanto para o bem Tá? Olha que elegância Aquelas mulheres ali Mas olha a diferença Eu não estou trazendo Isso aqui queridos Para julgamento Para você chegar E apontar alguém Viu? Para falar isso Ou aquilo A partir de hoje Eu estou dizendo Em amor E no Espírito Santo Porque para eu preparar Esses lá E foram lágrimas Porque hoje A gente é ousado Nessa juventude Nessa geração Ou a gente vai sair perdendo Porque Satanás Ele vem na mídia Onde vocês assistem Tantas coisas É com pornografia direto É com filmes terríveis É com coisas que querem Acabar Detonar o emocional Se vocês forem atender Ouvir crianças Adolescentes Nós nunca ouvimos Falar em livros Em pesquisas Quantas mentes Destruídas Por causa do que vê Do que consome Do que coloca em cima Do seu corpo Então isso aqui Tem base Amém Eu não estou falando Você que tem Sua tatuagem Seu largador Que você já tem Sai daqui hoje Tal Não é isso É só se o Espírito Santo Mandar Não é a Tia Carla Que vai retirar Se o Espírito Santo Mandar Você vai tirar Deus vai curar Curar, curar, curar Porque o exterior Está externando O que tu sentes Amém Então seja sal Salgue E aqui Os rapazes Eu já falei O que nós ouvimos E vemos Deixa eu falar uma coisa Para vocês Que eu gosto de falar Isso para pais Tudo o que nós vimos Na infância E ouvimos Está registrado Num pedacinho do cérebro Que diz assim Ram Diga comigo Ram Registro Automático De memória Tudo o que eu vejo Tudo o que eu ouço Tudo o que eu vejo Está registrado aqui Por isso Que alguém já ouviu Falar da palavra Trauma Ou só eu Quem já teve trauma Ih gente A pesquisa diz Que é todo mundo Um pai Deu uma pisa Bem forte Na infância E você nunca Mais esqueceu A tua mãe Te abandonou Você nunca Mais esqueceu O teu pai Te abandonou E você nunca Esqueceu Aquele homem Te abusou E você nunca Esqueceu Aquela mulher Te abusou Menino A empregada Da sua casa Talvez a secretária Do lar Ou não Ou a irmã Da igreja Que você cresceu Te abusou Em algum momento No acampamento Ficou tudo registrado E geraram traumas E traumas E traumas E você cresceu Limitado Com a alma limitada Com o emocional limitado Pessoas que de repente Eram para estar voando E salgando a terra Hoje são Robozinhos A mão de satanás Porque ele adora Aproveitar os traumas Ele pega os traumas E estraga uma vida Por toda a vida Mas hoje Deus te trouxe aqui Sabe por quê? Repalama Solimanais Ele te trouxe aqui Para assarar Para assarar Sua vida Para você Sair daqui Convicto Cheio do Espírito Santo E dizendo Os traumas Ficaram lá atrás Os medos As culpas O abandono A rejeição É tudo novo É tudo novo A partir de hoje É tudo novo É tudo novo Quem me magoou A fome Que eu passei Na infância Me marcou Mas Deus te dá O alimento hoje Tudo ficou Para trás Aquela mochila Que eu queria de marca Minha mãe não me deu Eu traumatizei Por causa disso O tênis de marca Que minha mãe não deu Porque o vizinho Esnobava na minha cara Deus é o dono Do ouro e da prata E te dá hoje E se não te der Você já tem tudo Tudo, tudo É Jesus Seja feliz Com pouco Com muito jovem Tem muito jovem Que se acha infeliz Devido As suas condições financeiras Tem muito jovem Que se acha infeliz Devido Ao meio Em que convive Eu quero te dizer Que Deus Não olha Para isso Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Independente De onde você vive Das circunstâncias De onde você Do que você tem De como renda Amém? Mas eu preciso terminar Eu influencio Ou eu sou influenciado E esse versículo Que todos vocês conhecem Eu queria que toda a igreja Lesse Vamos verbalizar Esse versículo Vamos lá Não Ao padrão Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes Romanos Romanos Igual criança Doze Dois A Bíblia Ela é tão clara Aí vem algumas pessoas Que querem Agregar Outros princípios Para ver se Se adequa A sua realidade Não é isso? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então eu vou acrescentar Alguns versículos aqui Não existe isso Não se amoldar Ao padrão do mundo Eu não posso É um princípio irrevogável Não posso Eu tenho é que salgar Com as minhas atitudes Com o meu amor Com a minha vida Externa Interna Amém queridos? Eu gostaria Hoje De encerrar Dizendo Que vocês são O sal Que arde Embora o mundo Nos critique Como sendo Desagradáveis Muitas vezes Alguns nos julgam Não é verdade gente? Quem já sofreu bullying Aqui por ser cristão? Olha o tanto Nós já sofremos Eu sofri também Na minha adolescência Tive que permanecer convicta Graças a Deus por isso Mas como eu fui Perseguida por ser crente Eu era a patricinha A chatinha A que não queria Fugir da aula A que não queria Matar a aula A que não queria Beijar os meninos Antes da época E são tantas coisas Mas vai valer a pena Vai valer a pena Amém? Valeu Eu quase casei Com um rapaz Que uma moça sonha Rico Olha só Rico Estruturado Lindão Se meu marido ouviu isso Ele já sabe Porque ele é Ele é muito mais bonito Né? Então Lindão Estruturado Quase Tava quase noiva Quase caso Mas o Senhor Trouxe a revelação A mamãe E disse assim Se você casar Você vai sofrer Porque ele não é Pra você filha Eu vejo uma capa Neste homem E ali com muita dor Com muita dor Eu descobri Que ele mentia pra mim E de fato Ele não era pessoa Mas eu podia Continuar insistindo Pra namorar Eu podia Porque eu tava Com quase casamento Marcado Eu poderia Continuar insistindo Naquela No que o mundo Queria me engolir Ali Com certeza Eu teria Muitas consequências E aí eu consegui Ouvir mamãe E papai E quem Quem quer ser feliz Aqui Eu quero só ver A mãozinha levantando Só pra Deus Amém Quem quer ser feliz Honre em seu pai E sua mãe Amém Independente Independente De quem sejam E eu peguei Terminei aquele namoro Com muitas lágrimas Tava até comentando Com as minhas amigas ali Com muitas lágrimas Eu terminei aquele namoro Logo depois Esperando no Senhor Deus traz Um negão De quase dois metros De altura Um servo De Deus Porque aquele outro Não era Olha os pratos Um servo Amado Que ama servir Que ama se doar Que me amava E que amava A Deus Acima de todas as coisas Um funcionário público Não era o rico Que talvez a moça sonhe Mas ele era o caráter Que eu tanto sonhava E pedia pra Deus E o que nós devemos Jovens E moças Eu acho que alguém Já deve ter ministrado Isso aqui É o caráter Amém O caráter Que é tudo de bom E ali nós casamos Deus proporcionou Tudo O que uma moça Sonha em um casamento Amém gente Um casamento lindo Um marido Maravilhoso Um filho Maravilhoso Eu tive um filho E eu tenho que ser bem breve Nisso aqui agora Porque eu estou encerrando E aos 5 anos de idade Depois de viver Uma vida tão linda Tão maravilhosa Com sonhos Sendo concretizados Trabalhando na obra Visitando orfanato Visitando isso Visitando aquilo E tudo que Deus mandava Eu ia E fazendo id E tendo um marido Que me amasse De repente Meu filho tem uma febre Meu filho fruto Que vem de Deus Herança de Deus Tem uma febre Uma gripe De um dia pro outro Eu levo no pediatra De confiança Da nossa família Ele vai Bebar um coquetel Achando que era uma bactéria Aplica a injeção Em minutos Ele falece Naquele dia Naquele instante Tudo que eu vivi Na minha infância Como cristã Na minha adolescência Na minha juventude Caiu por terra E um dia Eu falei pro senhor Senhor A maior dor Porque um médico Falou pra mim Meu otorrino Disse assim Carla você está passando A maior dor Que um ser humano Pode passar Emocionalmente É a dor Da perda de um filho E ali eu falei Sim é verdade É a maior dor E passando Pela maior dor Eu decidi Então não executar Mais o meu chamado A gente acha Que a gente é que rege As nossas vidas Não é assim Passei por dor Vou deixar Deus de lado Olha como é que é isso Deus tirou Deus permitiu algo Tô deixando ele de lado E não é assim Que a vida Funciona Se você é servo Você é escolhido Você é amado Você vai passar Por aflições Eu passei A maior aflição Da minha vida Perdendo O meu filho Tão sonhado Morrendo quase Nos braços Do meu marido Mas Um dia Deus me trouxe Essa canção A memória Eu queria até Que o grupo de louvores Preparasse E a gente pudesse No final cantar ela Que dizia assim Quantas vezes Nós cantamos Aquela canção Te louvarei Não me importam As circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Deus me traz Uma madrugada Te louvarei Eu falava tanto isso Cantava tanto isso Nós cantamos Tanto isso Na igreja Abro mão Dos meus sonhos Abro mão Da minha vida Não é isso Que a gente canta? E na hora De abrir mão Da sua vida Você é capaz Jovem Eu amadureci Eu acho que muito mais Aos 27 anos Quando eu perdi O meu filho Amadureci Mas eu quero te dizer Hoje Que nessa madrugada Deus faz assim Comigo Levanta Não dá tempo Para curtir dor Em uma geração Que está tão Terrível Assolada Pelos males Levanta Eu te consolo Porque eu mando O meu Espírito Santo Eu consolo A tua dor Eu saro A tua dor Levanta E vai E faz o ID Permanece convicta Permanece Salgando Salga 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 E Deus vai E vai me consolando Diariamente E consolou Meu marido E consolou Os meus amigos E consolou E tem consolado Diariamente A minha família E por onde eu vou Por onde o Senhor Me levar Eu quero contar Desse testemunho Não só a parte triste Dele Mas eu quero dizer Que Deus é mestre Em reconstruir histórias Deus pega a sua história E faz assim Ó Filha Eu vi o teu sofrer Eu vi o teu deitar Eu vi os preconceitos Mas eu reescrevo Reescrevo Tudo 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 Se permaneceres Firme Convicta E constante Deus pega um menino Que sofre de rejeição Deus pega um jovem Que tá sofrido Mas tá de capa E diz assim Ó Filho Eu te ajudo Ajuda a caminhar Reescrevo a tua história O teu passado Eu joguei num mar De esquecimento Eu joguei 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 E faço tudo novo E aí eu comecei A ajudar muitas famílias Que perderam filhos Pais e mães Eu tive um caso De uma amiga De uma conhecida Amiga não Os dois únicos filhos Ela era da igreja Maranata Jovem De 19 e 21 Ela vai e perde Os filhos Em um terrível acidente De carro E eu não sabia Que além de todo Ministério que Deus tinha Que é tão pouco Mas ainda tem esse De consolo Eu tinha que ir Ajudar quem perdesse Os filhos Ano passado Uma das nossas Queridas e amadas Professoras Porque eu sou Líder do Ministério Infantil da minha igreja Há 15 anos A minha querida Amada Larissa Falece Em um acidente De carro Os pais estão ali atrás Vocês podem fazer assim Obrigada Senhor Eles são exemplos De pais convictos E que ensinam Seus filhos Amarem a Deus Amarem a Deus Mas Deus vem E prepara as pérolas E leva Quem está pronto Ele leva Assim ele fez com o meu E de repente Ele tinha outros objetivos Comigo Que eu tenho certeza Que teve E é isso que Deus faz Agora eu não posso Permanecer na dor Se eu ficar estagnado Na dor Eu vou parar E vou morrer E Deus não quer Soldado ferido Parado Deus quer que você Soldado ferido Seja adiante Vá adiante Vá em frente Guerreio E ele vai sarando As suas cicatrizes Eu convido Eu convido você Igreja A ficar de pé Eu convido você A ficar de pé E eu quero No nome de Jesus Não no nome da tia Carla Não é no nome Da querida Amada igreja Aqui Não é no nome Do diabo Entre jovens Mas é no nome Daquele que é Todo poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque ele é Deus Eu quero ouvir Falar de você Que você hoje mudou E com a autoridade Do Espírito Santo Você é sal É sal É sal Que vocês salgam Que vocês têm mentes puras Não olhem mais Tornografia A partir de hoje Cheire Palavra Sore Tornografia Não Tornografia É algo projetado Só um minuto É algo projetado Pelo próprio Satanás Para te tirar Do foco Você não precisa De pornografia A sua mente A sua mente Ela pode ser santa Purificada Por Deus Menina de Deus Menina de Deus Você não precisa Ser sensual Para agradar Os jovens A igreja Deus tem o seu Preparado Saiba esperar Seja moça Linda Cheia de sal Cheia do brilho Do Espírito Santo Você jovem Você é capaz Você é capaz De passar Nas melhores universidades Ter os melhores Concursos Ser aprovado Ter os melhores Empregos Você é capaz De ser um missionário Um pastor De ovelhas Você é capaz Você é capaz E mesmo que o inimigo Queira te travar Em meio a luta Dizendo Não Deus reescreve A tua história Hoje E diz Ele diz assim Você pode Você pode Você pode Você pode Você pode E eu quero Terminar Convitando Somente Aqueles Que se achavam Incapaz Rejeitados Identidades Transformadas Eu acho Que vocês estão Me entendendo Mentes Que estão Precisando De um consolo Hoje Do Espírito Santo Que não seja Eu Mas que você Venha ser levado Agora pelo Espírito Santo Aqui E receba Hoje O renovo Cura Casamentos Em nome de Jesus Alicerçados Na rocha No nome de Jesus Enquanto nós Vamos cantar Essa canção Que Deus me tirou Da mais Profunda Tristeza Eu te louvo Não importam As circunstâncias Eu convido Os amigos Intercessores Aqui na Vina Frente Se alguém Sentir 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 De ser Ser batizado Com o Espírito Santo Fique à vontade Se alguém Sentir De cair Fique à vontade Se alguém Sentir De se derramar Em lágrimas A presença Do Senhor Fique à vontade Deixa o Espírito Santo Te tocar Antes de nós Cantarmos Eu quero ver Uma bateria Como se a gente Fosse numa guerra E nós Vamos orar Lutando aqui Em nome de Jesus Eu quero que vocês Intercebam Com valência E levanta E passe um som Que está sobre o altar Prefala Como mais? Eu quero mais Eu quero mais Eu quero orar Com você hoje E dizer Que Deus 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 Ele é só Para a sua vida Aleluia 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 Deus Eis aí os seus filhos Eis aí os seus filhos Eis aí os seus filhos Pai de amor Pai de amor Aleluia Aleluia Aqui ó Eu saí de casa E Deus já me falava Que tinham meninos aqui Meninos Preste atenção O mundo quer te amoldar hoje Para você ser mais afeminado Deus quer que você seja homem Firio Forte Que ande no padrão Do que Deus te fez Não confunda o padrão Do mundo Preste atenção O que Deus está falando contigo Você não nasceu Para andar desmorrecado E eu vou ter que falar a verdade Menina Deus te chamou Não foi para ser masculinizada Deus te chamou Para ser menina dócil Amável Meiga Linda Princesa Lady E Deus me fala Que ainda tem mais meninos E meninas Para virem hoje aqui O seu emocional Ainda precisa ser tratado O seu espírito Está clamando por Deus Saia do seu lugar Enquanto cantemos Até o final Receba as curas hoje Quem é mãe aqui Levanta a mão Mãezinhas Deus tudo vê Pelo teu esforço Homens Deus te trouxe Como sacerdote Como sacerdote O líder de uma casa Você é especial Vocês são especiais Amem os vossos filhos Sejam Sejam referências Para os vossos filhos Inculquem Inculquem Através do seu exemplo Seu filho Copia tudo Ele copia tudo Quem aqui tem saudade Quem aqui tem saudade De um pai Levanta a mão Porque não teve Levanta Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente Sinta o abraço Do papai Do papai Aquele Aquele que nunca Te abandonou Aquele Que te carrega Que te carrega Nos braços Que te carrega E teu Único filho Pra morrer Por você Olha que amor Que amor É esse Que amor É esse Que permite O seu único filho Vir aqui E morrer Em uma cruz Dor de cruz Dor de cruz É uma dor Deve ser Terrível A maior dor Tão puro Tão santo Jesus Tão puro E tão santo Veio aqui E morreu por mim Por você Pra demonstrar O amor de pai Por você Filho Filho Você Não foi abandonado Por aquele Que te deu vida Você Amado Por Deus Amada Por Deus Sinta o abraço Agora Por quem Tá te abraçando O abraço Do pai Nessa tarde E seja Restaurada A tua identidade Como filho Como filho Como filho Como filho Amado Amado Amada Amada Cadê a moça Que levantou Lá atrás Que tem saudade Do abraço Do pai Cadê Quem Quem é a moça Que eu vi Ali atrás A irmã Irmã Vem cá Pode vir A que levantou Fica aí mesmo Levanta a mão Quem foi que levantou E atrás A mão Tem saudade Do abraço Do pai Você Sinta o abraço Sinta o abraço Sinta o abraço Do pai Deus restaura Também a sua identidade Mulher de Deus Tá As saudades Serão consoladas E nós vamos cantar E encerrar Mas podem ficar aqui Porque Deus ainda Tá fazendo Aleluia A gente Você pode cantar Com o minoso Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rende Te adorar Aleluia Tudo, tudo, tudo Você pode dizer isso Tudo que há Você é salvo Então é tudo mesmo Tudo Quero te oferrar Aleluia Jesus Mas ainda é pouco É tão pouco Jesus É tão pouco Se comparar Aleluia É tudo tão pouco Senhor Que fazemos Tudo tão pouco Não sou uma pena É certo Eu adoro Obrigada Senhor Nós nos tornamos Amigos Deus Aleluia Olha o que você vai cantar Te louvarei Não me importam Mas sim Deus dando Só Adorarei E somente a mim Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Aleluia Somente a ti Jesus Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti Vamos lá Num grande coral Somente a ti Aleluia Você pode aí Dá um aplauso pro rei dos reis Aquele que é digno de ser adorado E ser louvado Aleluia Que você salve Os quatro cantos Dessa terra Que você ame O teu próximo Que você vá Em todos os lugares Onde Deus te mandar Mas que você ame Os que estão bem perto de você Irmãos Pais Família Ame A sua igreja Eu digo sempre Que o primeiro lugar De nós estarmos Que deve ser maravilhoso Pastor É a nossa casa Mas o segundo melhor lugar De nós estarmos Não é Orlando Não é Miami Não é a Europa O segundo melhor lugar De nós estarmos É a igreja de Jesus Cristo Oh É a igreja de Jesus Cristo Vocês estão No segundo melhor lugar Do planeta Se dê leite Se dê leite Porque ainda tem mais comida Tem mais comida E voltem pros seus lugares E muito obrigada Muito obrigada Deus abençoe vocês Eu quero agradecer A Deus Ao Tiaguinho Meu amigo Ao Entre Jovens A minha amiga Cátia As minhas amigas do Rio Mary A todas que estão aqui Claudinha Todos os queridos Meus filhos do Entre Jovens São todos nossos filhos Amém? Nós amamos muito vocês Obrigada queridos da banda Que unção Que graça Continuem com essa graça E unção Deus abençoe vocês Obrigado por assistir Obrigado por assistir O que é isso?